Em relação às torres, as torres podem se movimentar em várias casas ao mesmo tempo. Se eu não tivesse nenhum peão de, imaginemos A1, que é onde está a minha torre, até A8, se não tivesse nenhum peão meu e tivesse até ali um peão em, digamos, A7 adversário, eu podia comer até a minha torre de A1 até A7 e comer-lhe o peão. Até podia chegar ao final do tabuleiro dele, que não havia problemas nenhums, que pode fazer esses movimentos, logo que não tenha nenhum peão nosso à frente. O que limita o movimento da nossa torre é os nossos peões. Como adversários, na mesma direção, a única peça que come adversários em movimentos diferentes é o peão. Todas as outras comem as peças nos seus movimentos. As nossas torres podem comer para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita, logo que tenham um adversário nesse tipo de direção, sempre em linhas horizontais e verticais. Esqueci-me de dizer uma coisa, o peão, quando chega ao fim do tabuleiro adversário, pode soltar uma peça nossa presa. Pronto, eu tenho essa vantagem também. Não é fácil acontecer, mas acontece meia volta. Ao lado do nosso, como vocês se lembram, do nosso ator, temos o cavalo. Qual é o movimento do cavalo? Eu chamo-lhe movimento em L, mas não é em L. Ele anda duas, são sempre movimentos também horizontais e verticais, só que é 2-1. Ou seja, eu posso andar 2 para cima, 1 para a direita, 2 para baixo, 1 para a direita, 2 para cima, 1 para a esquerda, 2 para baixo, 1 para a direita. Ou então, 2 para a direita, 1 para cima, 2 para a esquerda, 1 para cima, 2 para a direita, 1 para baixo e 2 para a esquerda, 1 para baixo. É como se estivessem sempre a fazer ali um L, ou então um J, como queiram dizer, não é? Sendo que tem, é a única peça que nós temos que pode passar por cima das nossas peças. Imaginemos, eu até vou dar esse exemplo jogando, pessoal. Vou já fazer a primeira jogada. Não é esta jogada que eu vos recomendo, de maneira nenhuma, que é importante nós avançarmos os peões para ver se conseguimos chegar à linha final do adversário, mas vou fazer só para vocês verem. Eu tenho aqui o meu cavalo em B1, cavalo branco em B1, à frente dele, peão branco, B2. B3 está livre, que é para a esquerda depois, A3, preto, B3, C3, preto. Portanto, eu vou andar 2 para a frente, vou passar por cima do meu peão que está em B2 e vou andar para C3, portanto, eu vou andar 2 para cima e 1 para a direita. Como eu tenho um peão à frente, eu consigo saltar por cima dele e depois ir para a direita. Vamos então fazer isso? Você pegou C3, preto, B, peão, cavalo branco. Jogada ilegal. Jogada ilegal, pois é. Tem que pressionar então primeiro no cavalo. Você pegou cavalo branco, B1, peão. E agora vamos para C3. B4, B3, C3, preto. Barra de espaços. Cavalo branco, de B1 até C3. Passou por cima do nosso amigo. Ele avançou o seu peão em nossa direção, de D7 para D5. Continuando a explicação, o bispo só se movimenta em diagonais, faz todos os movimentos iguais à torre, só que contrários. Ou seja, a torre faz horizontais e verticais e o bispo só faz diagonais. No entanto, pode comer para trás, para a frente, para a esquerda e para a direita. Tal como vocês já imaginaram, não podemos passar por cima das nossas peças, o que nos impede de desmovimentar na fase inicial do jogo. Não é por acaso que o computador avançou com o D, porque ele com o D tem ali o movimento da peça mais móvel do jogo, que é a rainha, e ao mesmo tempo pode saltar, pode soltar o bispo. É movimento inteligente por parte do computador. Continuando mais explicações, pessoal, o bispo em diagonais, como estava a falar, pode fazer várias diagonais ao mesmo tempo até ao tabuleiro final, se não tiver nenhuma peça nossa, a bloquear-lhe a passagem. Para trás, para a frente, em diagonais, e comem também os adversários em diagonais. A rainha, digamos que em termos de movimentação, estratégia, a peça é o mais importante do jogo, só não é uma vez que tem o rei, se nós perdemos o rei, perdemos o jogo. E se ganhámos o rei adversário, se matámos-lo, ganhámos o jogo. Portanto, a rainha é a mistura da torre com o bispo. E com isto, já disse tudo. Ele pode se mexer em linhas horizontais e verticais, quantas quiser, se não tiver nenhum adversário nosso em frente. E, para além dessa situação, pode também fazer movimentos diagonais, que é para a frente, que é para trás, sem limites de casas, pessoal. É a peça mais importante. Quando nós damos cabo da carrinha adversária, é muito bom sinal. Ao lado está o rei, que faz exatamente os mesmos movimentos da rainha, mas com limite de duas casas. Só posso andar duas para a frente, duas para trás, duas para a esquerda, duas para a direita, ou duas em diagonal, que é para a frente, que é para trás. O objetivo do xadrez, pessoal, simples, checkmate, é matar o rei adversário. Podemos ter, o adversário pode ter muitas peças, até poderia ter as 16 peças, mas se nós matássemos o rei adversário, acabava logo o jogo. Não interessa nada. Nós podemos estar com duas peças só, o adversário com 5 ou 6 peças. Se nós lhe matarmos o rei com as duas peças, ganhámos o jogo. Ou seja, o objetivo é só um, matar o rei adversário. Já explicámos os movimentos das peças, já disse onde é que elas estão. E agora, pronto, vamos fazer um bocadinho de jogo. Para quem não tem prática, eu recomendo vocês fazerem o jogo do imita. O que é o jogo do imita? É nós imitarmos o jogo do computador e vamos familiarizando com o jogo do adversário. Então, se ele mexeu o seu D7 para D5, eu vou mexer o meu D3, D3, peão branco, D2, para D4. Você pegou D3, peão preto, D5, D4, preto. Ou seja, carreguei barra de espaços no meu peão em D2 e agora andei por seta para cima até D4 e presenho novamente barra de espaços. Peão branco de D2 até D4. Cavalo preto de B8 até C6. Vocês podem estar-se a perguntar, mas porquê que ele não comeu aquele peão? Peão preto, D5. Em D5, com o seu cavalo, uma vez que o cavalo está em C3, não comi porque se eu comisse este peãozinho, ele libertou a rainha. Então, a rainha dele, que está em D8, ia-me comer o cavalo. Foi por isso, pessoal, que eu não comi este peãozinho. Nós não podemos comer à fartazana, porque se nós comemos à fartazana, estamos sujeitos a perder. As peões são importantes, mas são muito menos importantes que qualquer peça que fique atrás deles. Não é por acaso que aquelas peças estão protegidas atrás dos peões. Portanto, se eu ganhasse-lhe um peão e perdesse um cavalo, não era muito boa política. Não era boa política mesmo. Então, ele mexeu o seu cavalo de V8 para C6, não foi? D6, preto. D7, branco. D6, preto. Cavalo preto. C6. Exatamente. Portanto, eu vou mexer também o meu cavalo. Fim do tabuleiro. Bispo branco. C1. Já mexi. Já mexi. Já mexi. Já mexi. B, torre, fim do tabuleiro. Torre branca. A1. Vou puxar a minha torre branca de A1 para B1. Vou fazer um movimento, como vocês imaginam. Você pegou torre branca. B1. Branco. Lateral. Torre branca. De A1 até B1. Bispo preto. De C8 até E6. C8 até E6. Vamos pegar o nosso bispo branco. Bispo branco. E vamos jogá-lo para C3. Você pegou peão. D2. Preto. De E3. Preto. Fizemos a mesma jogada. Bispo branco. De C1 até E3. Cavalo preto. De G8 até F6. Ele movimentou agora o cavalo dele, preto. Vamos então buscar o nosso cavalo também em G1. F3. G3. Peão. Cavalo. Fim do tabuleiro. E vamos fazer o mesmo movimento que ele. Você pegou. Cavalo branco. G1. Peão. G4. F4. Preto. Em F4. F3. Branco. Cavalo branco. De G1 até F3. Peão preto. De A7 até A5. E nós vamos fazer o movimento igual com o nosso peão da esquerda. B3. Peão branco. A2. E vamos equivaler o que ele fez. Você pegou. A4. A4. Branco. Peão branco. Peão branco. De A2. Até A4. Peão preto. De B7. Até B6. O que eu estou aqui era o xadrez. Eu estou a fazer imitação. Eu recomendo quem não sabe jogar perceber bem como eu falei de início as regras. E depois ir imitando como eu estou a imitar o jogo dele. Já tive ali umas jogadas que podia ter feito melhor porque ele avançou errado até. Mas não as fiz para vocês verem como é que nós podíamos imitar as jogadas do adversário. E com o adversário perceber os movimentos das peças e como se joga xadrez. Pessoal, o meu objetivo não era vos ensinarem xadrez. É assinar as teclas de jogo. Elas já estão ensinadas. É só cursores e barra de espaços e fazendo o jogo. Tenho aqui uma opção com alt. Que é sabular tabuleiro. Ou salvar como. Se fizermos salvar como ele grava com um fecheiro x não sei o que é não sei o que é. Se fizermos salvar tabuleiro ele guarda com o arquivo tipo tab. No entanto pessoal, não sei carregar o jogo. Quando vou carregar ele carrega mas o tabuleiro não fica disponível. Fica aqui pessoal esta minha dúvida para vocês. Para vocês comentarem no canal. Ensinem-me pessoal como é que eu posso gravar o jogo. Não sei gravar o jogo aqui. Uma vez que ao carregar não funciona. Deixem os vossos comentários. Melhorem este audio tutorial. Nas regras e tudo. Lá no tutorial relativo ao xadrez virtual que vai ficar no canal do Youtube do Stato Stereo. Deixem o vosso comentário. Façam as vossas críticas. Enriqueçam os audio tutoriais. Pessoal isto é o xadrez virtual. Não vou continuar aqui o jogo se nunca mais temos daqui. Fiquem bem. Até o próximo audio tutorial. E bora jogar. E aí Obrigado.